Oi! Eu tava muito ansioso pra gravar esse vídeo, primeiro porque tem um unboxing pra fazer aqui, né? Tem uma caixa que chegou, já lembro que eu vou mostrar pra vocês logo, logo, que eu não tava me aguentando mais, esperando chegar isso daqui, querendo abrir logo em vídeo pra vocês. Mas esse unboxing é uma coisa mais simbólica, assim. Vocês sabem que eu tenho questionado muito o meu eu leitor aqui no canal, em relação aos meus hábitos de leitura, em relação aos meus gostos e tudo mais. E uma das coisas, vamos começar esse unboxing aí. Eu descobri que eu estou avançando um pouquinho, né? Aleluia! Demorou quatro anos pra isso, mas finalmente cheguei nesse ponto onde estou conseguindo ver um avanço na questão dos meus gostos literários, e da minha cabeça abrir pra novos gêneros e pra novas coisas, e não ficar só preso ali, só no YA, no contemporâneo, no jovem adulto, na fantasia, espadas e magia e tudo mais. E daí o quê? Abri aqui a caixa. Eu resolvi encarar alguns livros que são muito, muito mesmo, fora da minha zona de conforto. Eu comprei 200 mil livros na Amazon Day, porque eu me senti bastante motivado a ler esses títulos só agora, agora que me deu a vontade, sabe? Eu não adianta tentar me forçar antes, sabendo que não ia rolar. Eu devia esperar o momento certo, eu acho que o momento certo pra mim é agora. Já chegou uns outros livros ontem, mas eu não aguentei esperar pra abrir, tá? Depois eu mostro pra vocês aqui. E eu refleti tanto sobre isso, que eu também comecei a pensar, tipo, quem tá estudando, sabe, nas escolas, que as pessoas são forçadas a ler livros... Não forçadas, mas tem essa obrigação de você ler algum livro clássico, você ler algum livro que você realmente não tá afim, e isso pode acabar afastando um pouco os leitores. Eu, no meu caso, nunca me senti atraído pela literatura na escola justamente por isso. A partir do momento que eu descobri o BookTube, que eu descobri os livros mais jovens, os livros mais na minha zona de conforto, mais fáceis, assim, vamos dizer, eu comecei a ler, comecei a adentrar esse universo, comecei a avançar como leitor, ler coisas diferentes e tudo mais, pra eu conseguir chegar hoje aqui, depois de quatro anos, pra comprar uma caixa de clássicos e me sentir bem, me sentir confortável e querer ler, sentir muita vontade de ler eles. E, assim, nem todos clássicos, né, alguns livros mais adultos, assim. E eu criei essa coisa mental, esse projeto na minha cabeça, de que eu vou ler pelo menos um livro fora da minha zona de conforto no mês, pra eu ir me adequando, pra eu ir chegando nesse universo aos poucos, também não posso chegar chutando a porta, sabe, querendo abraçar o mundo com as duas pernas, que não vai dar certo. Enfim, vou mostrar pra vocês o livro que vem, que já tá aberto aqui faz séculos. O primeiro é O Fazedor de Velhos, do Rodrigo Lacerda. Esse livro aqui é da Cossack, nossa falecida, e vai contar nada mais ou menos do que esse título aqui, a chegada da vida adulta pra um rapaz. Aí, um rapaz muito show. O segundo é Capitães de Areia, do Jorge Amado. Esse aqui eu perguntei pra vocês no Twitter qual seria o melhor livro do Jorge Amado, pra começar. Eu quero muito investir também na literatura nacional, nessa nova fase minha de leitor. Esse aqui a gente vai contar a história de um grupo de meninos, eu não sei se eles foram abandonados, são órfãos, não sei, mas eles passam a vida deles no trapiche, e vai contar a história. Eles são meio que uma gangue, assim, de ladrões, não sei o quê. O próximo livro é Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramaco. E esse aqui eu fiquei muito interessado. Engraçado é como a gente fica meio intimidado com essas leituras, mas quando a gente para pra ver a sinopse, é uma coisa tão legal, uma coisa que tão... Meu Deus, eu preciso ler esse livro logo pra saber o que acontece. Esse aqui vai contar a história de uma coisa que tá acontecendo aqui nessa cidade, que todas as pessoas estão se descobrindo cegas. De repente, elas ficam cegas. E o nosso protagonista aqui, ele tá dirigindo, motorista e tudo mais, de repente, ele ficou cego e não enxerga mais nada, ele foi acometido por essa doença. Então, é uma coisa meio reflexiva mesmo, sabe? Uma versão de caixa de pássaros reflexiva. Próximo livro aqui da caixinha é O Filho de Mil Homens, do Walter Hugo Mãe. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, que tá meio claro aqui. Essa capa é linda, e agora que eu vi que ele tem as bordinhas arredondadas, ele é amarelinho do lado. Esse aqui vai contar a história de um homem, que eu acho que ele já tá meio de idade, assim, e ele se sente muito sozinho, ele nunca teve filhos, não sei o quê. E ele se encontra, ele consegue ser aconchego em duas pessoas, que é um menino órfão e uma mulher aí. Uma mulher, é uma mulher. Isaura é o nome dela. Eu comecei, assim, com os livros fininhos, sabe? Pra não me sentir intimidado. Mas já tem um monte de coisa nos Dostoiévski da vida aí, que já tá na minha lista, mas eu sei que esse livro tem 500 páginas, a gente deixa pra depois. O próximo é O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway. Esse livro é lindo, vamos começar por isso. Ela vai falar sobre um velho e o mar. Vai falar sobre um velho pescador que 84 dias ele não pega peixe nenhum e todo mundo tá dando a ele a fama de azarado e tudo mais, ele tá se sentindo mal por isso. Então ele chuta o pau da barraca e fala, então vocês vão ver se eu não sou um velho pescador mesmo. E vai num barco e some aí, pelo mar. E vai pescar. E vai fazer as coisas dele. Tem as reflexões, né? Essas coisas de clássico, tem muita reflexão. Uma coisa que eu tenho dificuldade, olha só. Tava lendo A Metamorfose do Franz Kafka e eu tava com muito medo, porque assim, se você lê ele literalmente, assim, o que ele tá falando, você acha que é uma história que o autor fumou 200 quilos de maconha antes de escrever. Mas depois, quando você termina de ler e reflete sobre aquilo, você vê que tem bastante críticas e fala um pouquinho sobre a nossa sociedade. E eu fui, aos poucos, tentando analisar todas as críticas que ele tentou colocar ali. Também é um livro muito subjetivo, que cada um lê de uma forma diferente. E isso tá sendo um medo pra mim, um problema pra mim, porque às vezes eu me acho burrinho demais pra entender esses livros, pra conseguir captar a mensagem que o ator quer falar e não ter a capacidade cognitiva e julgadora e interpretativa suficiente pra isso. Mas a gente vai tentar, né? Por isso que a gente vai desistir, não é mesmo? O último livro dessa caixa, deixa eu já gravar, Hibisco Roxo, da Shimamanda, em Zazenzen. Muita gente falou muito bem desse livro aqui, principalmente tem pessoas lendo na maratona e tudo mais. Vai falar sobre uma família nigeriana que está sendo meio que destruída por causa do pai, porque o pai, ele bate muito nessa tecla de religiosidade e ele infringe isso na família dele e dá muita merda e tudo mais, então vai falar realmente desse tipo de opressão. Agora eu vou mostrar pra vocês os livros que chegaram ontem que eu não esperei pra fazer um unboxing que eu estava muito ansioso pra abrir e já fuçar. Eu fiz um unboxing no meu stories, então se você não me segue no Instagram, tá na hora de me seguir, porque eu posto muita coisa relevante lá. Mentira, eu posso fazer um bosta o dia inteiro. O primeiro deles é o Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Eu peguei de recomendação lá no canal Valer um Livro, que foi um livro que apareceu em um vídeo que eu gravei com o Guto, então tem um vídeo comigo lá no canal deles, vou deixar aqui pra vocês se vocês não assistiram ainda. Recomendando livros com temática LGBT e o Guto recomendou esse, eu fiquei muito curioso. Aí o próximo livro é O Amor dos Homens Avulsos, do Victor Herringer, Herringer, não sei. Esse livro é nacional também. Eu não sei muito bem do que se trata, eu sei que ele tem uma tematicazinha LGBT ali no meio. O Victor Martins leu, eu vi a resenha dele no Goodreads e estava tipo 4 estrelas, ele gostou bastante. Motivo suficiente pra eu comprar esse livro, além da capa e além do preço barato na Amazon Day, não é mesmo? Aí o próximo é O Conto da Aya, da Margaret Atwood. Esse livro aqui, claro, tá na hype agora, porque saiu série dele pra televisão, tá todo mundo lendo e é um clássico distópico, não sei o que, não sei o que lá. Eu comecei a ler, eu lia tipo assim 10%, mas eu tive que pausar por causa da maratona, não consegui dar sequência. Mas é um livro que eu vou precisar ler com bastante calma, porque no momento eu li correndo assim, não tava conseguindo me concentrar direito. Aí eu comprei também A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Isso aqui também é uma história conhecidíssima de uma mulher que ela ficou louca e não sei se é esquizofrênico, enfim, ela não bateu bem na cabeça por um tempo e ela se matou com a cabeça no forno. Isso virou uma coisa muito conhecida, Sylvia Plath, famosíssima, poderosíssima, com a espada de um samurai. Isso aqui foi a recomendação também do Wesley, lá do canal Café Coromo de Livros. E ele sempre falou muito bem, eu sempre quis muito ler, só aproveitei essa promoção agora, finalmente comprei. O próximo é Middle Sex, do Jeffrey. Eu, Janice. Isso aqui que me recomendou foi o meu amigo Guilherme e é um dos livros favoritos dele. Ele fala bastante isso aqui, ele fala, tipo assim, até cansar, na verdade. Pelo que eu sei da história, pelo que eu me lembro, ele vai falar sobre intersexualidade. Então, o nosso protagonista, ele tem ambos as partes masculinas e femininas. É um toletão. Eu sei que muita gente não gostou, então eu estou com medo de ser tolete e eu não gostar, né? Perder um tempinho. E o último livro dessa lista é Arroz de Palma, do Francisco Azevedo. Esse livro aqui foi a recomendação de uma vendedora da livraria aqui de Londrina, que eu sou amigo dela, toda vez que eu chego lá, a gente fica conversando. E ela me recomendou, falou que é muito bom, vai contar sobre uma família portuguesa que vem pro Brasil e tenta tirar a vida aqui e tudo mais. E o protagonista aqui, não sei se é o protagonista, mas é o rapazinho Antônio, o rapazinho de 88 anos, ele conta as histórias da tia dele, a tia Palma, durante o almoço. Então, deve ser por isso que é Arroz de Palma. Então, gente, vocês podem ver através desse vídeo aqui, desses livros que eu comprei, que é uma pira intimidante, é uma pira intimidante. Vou conseguir ler? Não sei. Descobriremos nos próximos capítulos, mas aí tem livro até o final do ano, até ano que vem, pra gente se arriscar. E é isso, se vocês já leu algum desses aqui, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram, se é bom, se não é. Pra continuar acompanhando a minha leitura desses livros, pra continuar acompanhando o projeto, acompanhar sempre que tiver unboxing também, às vezes eu faço nas redes sociais, como eu disse pra vocês, no stories. É só me seguir então, tem todos os links aí pra vocês, de Instagram, Facebook, Twitter, me segue lá, conversa comigo, compartilha comigo, me recomenda livro, se você tem alguma recomendação de algum clássico, ou algum livro adulto que seja bacana, que vocês acham que eu vou gostar. Se você tá chegando agora no canal, e quer acompanhar todos os próximos vídeos, gostou desse conteúdo aqui, e tá interessado, é só você se inscrever então, clica no botão. Ai, tô até sem ar já, de tanto falar. Clica no botão de se inscrever aqui embaixo, e seja bem-vindo ao Geek Freak, e logo que tiver videozinho novo, vocês vão saber, beleza? Eu vou ficando por aqui, meus lindos maravilhosos, mas a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um grande beijo pra vocês, e tchau!